Oi, oi, gente! Eise aqui para mais um vídeo de receita. Hoje eu quero passar para vocês a receita de arroz de couve-flor. Sim, é mais uma receita fácil, rápida e prática do jeito que eu gosto. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, toque para se inscrever, ative as notificações e deixe o seu joinha. Bom, o couve-flor é da família das crucíferas, é a mesma família do brócolis e ele possui diversas funções benéficas para o nosso organismo. Entre elas está o fato de ser uma boa fonte de fibras, que vai ajudar no funcionamento intestinal e também melhora o sistema imunológico. Bom, gente, essa receita é uma ótima opção para quem está buscando emagrecimento ou para quem está com uma dieta restrita em carboidratos. Pois 100 gramas de couve-flor vai fornecer, em média, apenas 6 gramas de carboidratos. Eu gosto de utilizar quando faço o estrogonofe. E aí uso como acompanhamento uma batatinha ao forno e uma boa salada de folhas verdes. E você? Conte aqui para mim nos comentários. Já fez essa receita? Gostou? O que eu costumo utilizar como acompanhamento? Ah, e não esqueça que estarei selecionando os comentários, alguns comentários, para deixar no final dos meus vídeos. Vamos para a receita, então! E se você gostou dessa receita, desse vídeo, deixe o seu joinha e me ajude compartilhando esse vídeo com um número maior de pessoas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí